Fala pessoal, beleza? Cá estou aqui novamente com mais um vídeo para o canal e hoje deu Brasil galera, deu Brasil de novo, espantamos a Inhaca, show Inhaca, lavamos a alma novamente, duas vitórias seguidas do nosso brasileiro Luiz Paulo Supi, hoje na rodada número 11 ele jogou com a Eline Robes, essa guria aí é bem talentosa, tem 16 anos, mas nessa partida galera o Supi esmagou, isso mesmo, ele pareceu Hulk, porque ele esmagou aqui, vamos ver, eu vou mostrar também para vocês uma outra partida, eu trouxe duas partidas para vocês hoje, a do Supi que a gente vai ver agora e a próxima é a do Pragnananda contra o Parhan, que eu achei muito interessante também, tudo isso galera, depois dela, a nossa vinheta. Bora galera, vamos que vamos, Luiz Paulo Supi de Brancas, é Brasil no Tato Steel, joga C4, S5 Peleline, D3, Bispo dando cheque, Cavalo cobre o cheque, C5, Cavalo F3, Cavalo C6, G3 desenvolveu o Bispo aqui no Fianchetto, F5, F5, um lance curioso na abertura, debilita um pouco o rei, vamos ver como é que o Supi vai explorar isso aí a longo prazo, né, aqui a gente pensa muito em jogar D6, ou sair com Cavalo F6 talvez, ou Cavalo F7, mas D6, de cara assim, D6 parece um lance já mais visto, né, de primeira, né, porque a gente quer liberar o Bispo, dá uma agonia, né, dá vontade de jogar logo D6, né, mas ela não jogou, ela postergou muito esse lance, isso custou caro galera, aqui ela jogou F5, Bispo G2, Cavalo F6, Roque, cadê esse D6, Zeline, que não vem? Jogou Bispo A5, A3 por parte do Supi e Roque, bom, não veio D6, o que é que o Supi faz? Esmaga galera, ele mete um B4 aqui, Supi esmaga, B4, esse lance aqui é decisivo, hein, abre iniciativa para as brancas, começa a expandir o jogo, aqui foi jogado Bispo C7, mas você pode estar aí perguntando, por que não tomou esse pião, meu amigo? Bom, se tivesse tomado, aqui o branco poderia jogar um C5, um lance bem interessante, e aqui algumas possíveis linhas, se tivesse tomado aqui, o branco poderia seguir com dama cheque, RH8, Cavalo aqui ameaçando a entrada na sexta, e é cruel, hein, Cavalo na sexta, é bem cruel, hein, se o Bispo voltasse para defender, cairia aqui, o branco está bem melhor, não dá para jogar D6 agora, porque está tomando, não dá para jogar B6, porque está tomando com o tempo na torre, então o jogo do branco aqui flui bem melhor. Uma outra ideia aqui, após C5, seria jogar D6 agora, mas esse D6 vem tarde, vem muito tarde, porque poderia tomar aqui, só que essa linha é bem fantasiosa, viu, galera? Eu acho que provavelmente o Sup não veria, ele iria jogar essa linha na intuição, ou pode ser que ele veja, né, não sei. Vamos lá, essa linha é bem fantasiosa, seguiria assim com o tempo na dama, se a dama defendesse, teria um bonito lance, Cavalo é 5, aqui é lance de fantasia mesmo, hein, porque se toma, olha isso, olha que loucura, aqui tem essa cravada, você não vai querer defender de torre, vai perder uma qualidade, tem que defender com o cavalo, aí teria esse, se o Bispo tomasse, teria D3 ameaçando o Bispo e vários temas de descoberto, se o Bispo voltasse, aí teria esse, vários temas de descoberto também, se o rei saísse, teria aqui ameaçando tomar, que linha maluca, hein? Tudo isso para mostrar que o Sup iria recuperar a peça 200 lances depois, viu? Aí, toma, toma, dama aqui defendendo, como é que defende? Aqui, e aí agora, finalmente, depois de 200 lances, o Sup iria recuperar a sua peça. Será que ele viu isso tudo? Não sei. Bom, para evitar todo tipo de complicação, a Eline não entra nessas loucuras e joga Bispo C7. Aí o Sup toma, dama é 8, a Eline já ficou meio desnorteada, né? Esse B4 deixou a Eline assim, meio tonta, né? Esse dama é 8 já não é muito bom, veio o Bispo B2, B6, cavalo aqui pressionando F5, F4 tentando alguma coisa, né? Algum tipo de ruptura aqui, tomou, tomou, E3, bom lance pelo Sup, rei H8 para sair de possíveis temas nessa diagonal, tomou, tomou, torre E1 com o tempo na dama, bora Brasil, aqui é Brasil, galera. Dama F7, cavalo F3, torre A5 para tentar trazer para aqui, para tentar algum tipo de contra-jogo, cavalo D4, troca, troca e D5. Aí a Eline tenta estourar tudo no centro, veio a tomada, cavalo toma, torre C1, já pressionando na coluna, Bispo B7, dama G4, já pressionando aqui G7, a dama fica escrava de G7, Bispo lá pressionando cavalo, cavalo F5, opa, deu a peça, Sup! Não, se tu mata em dama G7, mate, galera. Foi jogado cavalo F6, e aqui o momento crítico da posição, galera. Aqui o Sup já entra numa linha de arremate, isso mesmo, uma linha de arremate aqui. Ele joga cavalo D6. Só que a linha é um pouco complexa aqui, aqui tem que ter muito cálculo, para ver quem pensa mais, vamos ver quem pensou mais. Vamos lá. A Eline não quis entrar nas complicações de novo, que nem depois do B4, ela não quis entrar, e também aqui ela não quis entrar, ela jogou dama G8. Mas se ela tivesse tomado aqui, aí o Sup seguiria com cavalo F7, a torre não pode tomar, porque está vindo mate, teria que jogar rei G8, toma aqui. E se a torre toma lá, Bispo toma aqui, aí vai cair uma qualidade. Ah, então, e se toma aqui primeiro? Aí rei toma, toma lá, e está caindo a qualidade de qualquer maneira. Então, galera, aqui ela preferiu jogar dama G8, para manter a tensão, o Sup toma primeiro aqui o cavalo. Lembrando que tem uma peça solta aqui, ela tem que tomar esse Bispo aqui, foi o que aconteceu. Tomou aqui, será que vai ficar igual? Tomou lá, tomou lá, está caindo aqui, está caindo o Bispo? Se tomar, torre toma e o jogo segue. Mas o Sup foi além, galera. Tinha no final de tudo isso, cavalo C4 com o tempo na qualidade, e está ameaçando o Bispo. A Eline ainda esperneia com H5, mas o Sup após dama G6. A Eline Roberts joga a toalha. Mais uma vitória para o nosso brasileiro Luiz Paulo Sup, que segue na briga aí, lutando. Pô, um pódio aí, talvez aí não está testigo, vamos que vamos. Galera, eu vou mostrar para vocês agora uma outra partida aqui, jogada pelo Pragnananda contra o Parham. Essa partida aqui também foi bem bacana, teve um final, um arremate bonito também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pragnananda de brancas, sai com E4. O Parham, C5, cavalo F3, D6, D4, toma, toma. Cavalo F6, cavalo C3, A6, H3, segurando aqui a casa de G4. E5, cavalo volta para F3, dama C7, cavalo H2. Já há um lance bem curioso aqui pelo Pragnananda, com ideias de jogar cavalo aqui, talvez trazer o cavalo para E3. Foi mais ou menos isso que aconteceu, galera. Foi jogado cavalo D7, cavalo aqui, e B5 e cavalo E3. Uma manobra bem interessante aqui. Aqui o Parham poderia tomar, mas ia abrir a coluna. Eu acho que ele quis evitar isso. Essa manobra foi bem interessante. Eu não lembro de ver esse tipo de manobra assim em algumas partidas. Com cavalo H2, G4 e E3. Achei bem curioso. Foi jogado aqui cavalo B6, A3, bispo E7, bispo D3, bispo E6. Todos desenvolvendo suas peças. Aqui a casa de D5 é a briga do momento. Dama F3, G6, roque, cavalo D7. Também o Parham manobra o seu cavalo. Um jogo total de manobras aqui de cavalos. Foi jogado bispo D2, desenvolvendo a última peça, conectando as torres. Cavalo C5, com uma pressãozinha aqui no bispo. Bispo volta. O Pragnananda quer manter seu par de bispo. Roque. E seguiu aqui o bonito lance, cavalo F5. E agora, será que foi tomado esse cavalo de peão ou não? Bom, ele tomou de bispo, né? Se tivesse tomado de peão, seguiria aqui com o tempo no bispo. E se por acaso o preto quisesse salvar o bispo, levaria F6. E não tem como salvar, né? Está levando mate aqui, né? Vai ter que dar peça, enfim. E o branco aqui fica com ataque destruidor aqui. O rei muito exposto. Então, bonito lance, cavalo F5. O famoso cavalo de Kasparov, né? Mas aí ele tomou de bispo. O Prag tomou. E D5 aqui por parte do Parhan. O Prag joga bispo H6 com o tempo na torre. A torre sai. Torre D1. E4 com o tempo na dama. Dama G4. Cavalo A4. Pressão aqui. Esses pinhãozinhos aqui são alvos agora. O que é que o Pragnananda faz? Ele troca os cavalos. E agora, como é que dá? Não dá para defender os dois pinhões. Não dá. Ele pensa assim... Cara, estou nem aí. Pode tomar esses pinhões. Toma aqui. Pá. Aí o Parhan... Não, vou tomar agora não. Posso tomar depois. Primeiro toma aqui o pinhão de G6. Os pinhões são alvos aqui futuros. E o que é que o Pragnananda faz? Quero saber não, meu amigo. Pode tomar esses pinhões. F4. Assim, o meu amigo Stockfish, ele não gosta muito desse F4 aqui. Aqui uma possível linha seria defender aqui. Porque vai que o preto toma aqui. Aí torre C1. Dama aqui. E a dama está fora de jogo. E agora talvez um H4, H5. Isso aqui parece ser bom para o branco, hein? Porque a dama está fora de jogo. Então, às vezes a gente fica na dúvida. Será que defende? Será que deixa tomar? Nessa situação, seria bacana ter defendido mesmo. Mas aí ele não defendeu. Ele jogou F4. E por que esse lance não é muito legal? Bom, permitiu cheque. Dama ou rei sai para H1. E F5 agora. E não tem como tomar aqui porque está defendido. Veio dama G3. E as pretas começam a ficar bem aqui porque cai o pinhão. E agora, Pragnananda, torre B1. Torre B1 veio tarde, hein? Poderia ter vindo naquela hora. Cavalo C4. A4 pressionando. Rei H7. Toma. Toma lá o bispo de H6. O bispo volta para B3. Torre A8. Toma. Toma. Torre D1. D4. Parhan vem com tudo agora. Com dois pinhões. Dama F2. O Pragnananda é forçado a voltar e se defender. Torre C3. Parhan fica implacável aqui. Torre A1 tentando explorar a coluna aberta. Dama F6. Torre lá na sétima. Dama vem para cá para trocas e ficar com o pinhão passado e um final vitorioso. A dama volta. Pragnananda não quer trocar. Está pressionando aqui o pinhão de B5. D3. G3. Um lance para poder se tomar. Está caindo aqui. Certo? Era até possível tomar aqui. Se tomasse. Se tomasse aqui. Teria esse lance aqui. Opa. Não. Já estou vendo fantasmas. Aqui. Esse lance. Esse lance. Porque se tomar aqui. Está caindo aqui. Era esse lance aqui. Estamos aqui com o tempo na torre. Essa torre não teria para onde ir. Sei lá. Vamos supor que fosse para cá. Aí agora sim tem esse lance. Porque a dama está defendendo. E aqui está ameaçando um monte de coisa. E fora que está ameaçando recuperar o bispo. Enfim. Mas aí. O preto. Jogou mais seguro aqui. Não quis tomar agora. Ele. Tomou aqui. Em C2. Que também é uma linha forçante aqui para a vitória. Só que assim. Não é tão simples aqui. Tem umas complicações aqui. Vamos lá. O branco. Ele pode tomar aqui. Pode tomar aqui. O branco decidiu tomar lá primeiro. Se tivesse tomado aqui. Seguiria aqui. 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 Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi uma linha parecida com essa. Aqui o preto teria dois pinhões passados. Com a boa técnica. O preto vence. Mas não foi muito diferente disso não. Aconteceu mais ou menos algo parecido. O branco tomou primeiro lá. Tomou. Agora sim o branco tomou a dama. Certo? E promoveu. A diferença foi essa. Só uma pequena sutileza. Esse pinhão vai cair também de novo. Rei aqui. Pinhão caiu. Pronto. Mais ou menos parecido com a outra linha que eu analisei. Só que aí o branco tenta forçar aqui. O preto ameaça aqui. O branco vai lá para E6. Ameaçando aqui. Poderia jogar F7 também. Tomando aqui. Mas ele prefere o E6. Check. Rei sai. Bispo F6. Gostei bastante desse lance aqui por parte do Paran. Porque ele está a vontade de tomar. Mas ele não tomou. Ele voltou. Mas por que? Se tivesse tomado. Aqui. Seguiria. Torre F6. Check. Rei G7. Se tomasse. Pinhão vem para cá. E não tem como defender. Não dá tempo. Se jogasse aqui. Aqui. E tal. Vai dar check. Vai promover. Lance bem bacana. Esse Bispo F6 aqui. Dá vontade de tomar esse pinhão. Mas aí ele prefere jogar aqui o Pragnananda para bater nesse pinhão. Já que está ameaçando aqui o Bispo. O Rei volta para defender. Cai o outro pinhão. Torre F2. Como é que defende agora aqui em F4? Check. Rei H6. Tenta pressionar aqui. Bispo lá. Bispo agora pressionando em G6. E3. Esse pinhão está imparável. O Pragnananda ainda toma o pinhão. Rei H7. Torre G1. Se jogasse aqui. Também não funcionava. Porque aí está vindo esse. Vai dar check. Vai promover. Então ele joga a torre G1. E agora o Parhan faz alguns lances de arremate, galera. Com E2. E agora? Como é que defende? Pragnananda. Pragnananda joga Bispo aqui. Tenta desesperadamente tomar. E agora uma finalização bonita aqui por parte do Parhan. Torre H2. Bonita, 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 bonita. Muito bonito esse lance. Tem que tomar. E aqui. Check. Aqui. E vai promover. Só que aí o que o Pragnananda fez? Ele não tomou aqui. Ele fez o quê? Se não pode tomar, ele vai fazer o quê? Jogar a toalha, né? Jogou a toalha aqui. Pragnananda abandona. Bela vitória aqui do Parhan. Achei essa partida muito interessante. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha aí com seus amigos. Luiz Paulo Supes. Luiz Paulo Supes esmagou hoje. Vamos torcer ele. Vamos torcer mais por ele nesse torneio e em muitos outros torneios. O Supes só tá começando a sua trajetória aí nos torneios aí pelo mundo. O mundo todo tá reconhecendo Luiz Paulo Supes, galera. É isso aí. Vamos que vamos. Deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Valeu.